É bem provável que você já tenha visto esse experimento aqui em algum lugar. Interessante, né? Mas como será que isso é feito e por que isso acontece? Se você está afim de desvendar esse mistério, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e aqui no Quiativo eu te ajudo a entender a ciência por trás do seu dia a dia e ainda te dou aquela forcinha com a prova de química. E no vídeo de hoje nós vamos desvendar o mistério por trás da estrela com palitos de fósforo. Então se você já curtiu essa ideia, se joga e vem comigo. E para começar vamos tentar reproduzir o experimento. E para isso nós vamos precisar de 5 palitos de fósforo ou palitos de dente. E é só isso, só isso mesmo. Então bora começar. Para isso nós vamos quebrar os palitos na metade. Mas precisamos tomar cuidado para que o palito não se separe. Prontinho, agora é só organizar colocando as pontas viradas para fora como mostrado aqui no vídeo. Feito isso, é só colocar uma gota de água no centro, onde se encontram todos os meios dos palitos e deixar a mágica acontecer. É incrível, né? E assim ficou pronto. E aí? Por que será que isso acontece? Bom, dentro do palito de fósforo existem minúsculos espaços vazios e quando a água atinge os palitos, ela acaba ocupando esses espaços. Esses fenômenos também são conhecidos como capilaridade. A capilaridade nada mais é do que a tendência de algumas substâncias subirem ou descerem por paredes de tubos finos ou deslocarem curtos espaços existentes em materiais porosos, como é o caso da madeira. A capilaridade funciona através de duas forças contrárias entre si, a adesão e a coesão. A coesão é um fenômeno capaz de manter as moléculas dos líquidos unidas entre si, o que nós conhecemos como atração intermolecular. Já a adesão consiste na atração das moléculas do líquido com as moléculas do tubo sólido. Sendo assim, quando estão dentro do tubo, que no nosso caso é a madeira, as moléculas do líquido conseguem se aderir às paredes internas da madeira por adesão e arrastam as demais moléculas por coesão, resultando no fenômeno da capilaridade. Agora voltando para o experimento, depois que a água ocupa esses espaços minúsculos, a madeira dilata, ou seja, ela aumenta um pouco o seu tamanho e vai ganhando força para abrir. Realmente a ciência é incrível, não é? É isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou não esquece de deixar aqui o seu like para ajudar na divulgação do canal. Então é isso, eu te vejo na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui! Tchau! Tchau!